Música Janeiro aí, é claro, que a gente quer ver coisas lindas pra casa. Com esse calor, não é, gente? Dá uma vontade de deixar a casa mais fresca, ou a casa da praia também arrumada. E a gente veio buscar inspiração aqui na Divino Design. Eu estou sentada nesse sofá aqui, que eu acho que ele tem a cara do verão, eu achei ele lindo, mas ele tem uma coisinha especial. Dentro desse braço dele, olhem que legal que vem. Uma bandejinha, quem é que não gosta de ter uma bandeja super boa pra botar o note, ou até pra jantar na frente da televisão. Eu achei o máximo isso, gente, e é super decorativo também. Bom, e fora isso, vocês olhem que são essas almofadas aqui. Todas elas, assim, com motivos de mar. Isso aqui é a cara do verão. E o que a Divino fez, assim, com essas peças mais com cara de verão? Pontuou com peças em tons de verde, em tons de azul. Nessa mistura de azul e verde que tem a cara do nosso verão, não é? Aqui, ó, gente, nós temos também os bancos, que são bancos de rua, também com almofadas coloridas. Olha aqui, se isso aqui não é a cara do nosso verão. E as chases, que são uma delícia, são de balanço. Tem também as chases de casal, que são bárbaras. Eu quero mostrar esse quadro aqui, que eu achei ele perfeito pra uma casa de praia. Olha o que é isso aqui, gente. Isso aqui é uma obra de arte, não é? As baianas, que eu acho que elas caracterizam também esse momento de verão e deixam a nossa casa com essa cara. Aqui na Divino a gente encontra muitas poltronas nesses tons de azul que remetem ao verão. Seja num azul mais claro, seja num listrado que traga o azul. E como vocês podem ver, ó, aqui eu falei pra vocês, os acessórios, todos eles misturando azul, branco, prata. Que tem aquela cara de verão. Olha os garfens. Isso aqui é um coringa na praia. A gente deixa eles como mesinha de apoio, como mais um assento dentro de casa. Afinal, praia é um lugar de receber, né? Vamos dar uma voltinha mais pra cá. Bom, esse ambiente aqui, eu vou dizer pra vocês assim, que eu gostaria de ter ele numa casa de praia. Olha aqui essa almofada, gente. Essa é a coisa mais linda. E olhem os objetos de decoração. Os peixes, as conchas. Isso aqui é coisa de revista de decoração, porque eles são lindos e não é em qualquer lugar que a gente encontra. Olhem essa cristaleira aqui, toda no azul turquesa. Se não faz a alegria de uma sala, não é? E como esses objetos, tem muitos outros super divertidos. Afinal, uma casa de verão, ela tem que ter essa coisa mais divertida. Como esse puff aqui, ó. Que tem a cara, que é aquele cubo mágico que a gente tenta acertar as cores aqui. Ele tá certinho, enquanto a gente deixa a gente com a cabeça organizada. E aqui, uma outra proposta que eu acho muito interessante. E olha aqui, ó. Essa mesa aqui tem promoção. Ela tá de 1890 para o 945. E uma coisa muito legal aqui, são as cadeiras coloridas. Uma de cada cor. Isso fica super divertido. Dá um quê a mais, um charme a mais dentro de casa. Uma outra proposta dos azuis, que são o azul marinho com o branco. Que também fica um charme para quem não gosta de apostar naquele azul mais claro. E olhem aqui. Se não é um luxo isso aqui. Esse e muitos outros luxos você encontra aqui na Divino Design. Hoje eu estou aqui na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes. Com estacionamento para mais de 20 carros. Mas tem Divino Design também na Anitta Garibaldi, número 699. E a gente quer todo mundo aqui para renovar a casa. E com certeza ficar com a vida muito mais feliz.